Oi pessoal, mais um Na Cozinha com o Papai. Hoje a gente vai fazer uma panquequinha caseira com massinha feita por nós e com recheio de frango, com requeijão cremoso, tá? Então aqui estão os ingredientes, eu vou explicar agora passo a passo e como que a gente vai fazer. Então eu vou explicar aqui o nosso recheio de hoje, mas fica aberto para vocês substituírem, por exemplo, o frango, vocês podem substituir pela carne moída, se quiser, ou por um presunto e queijo, se não quiser mexer com nenhuma proteína de carne bovina ou de frango, tá? Dá para fazer também com carne moída de porco também, se quiser, também. Fica super legal, tá? Aqui a gente está utilizando dois peitos de frango desfiado, tá? Dois dentes de alho, uma pimenta dedo de moça, um quarto de cebola branca picada, aqui tem dois milhos, mas eu cortei um pouco a mais porque eu gosto e vou fazer um afogado depois. É milho fresco, né? Milho fresco, tá? Aqui é vagem, mais ou menos umas 12 unidades de vagem, tá? Aí tem aqui o molho de tomate, vai finalizar queijo e cebolinha. Então eu deixei aqui primeiro, aqui vai meia colher de sopa de manteiga, se não quiser usar a manteiga e tiver intolerância na fase, pode usar o azeite, tá? Manteiga dá um saborzinho diferente. Então aqui a gente vai descer a manteiga e vamos começar refogando os nossos aromáticos, que é o alho, a pimentinha e a cebola, tá? Então a gente vai colocar aqui, a panela demora pra gente tentar nem ficar agora, mas é melhor assim porque aí ele não queima e refoga no tempo correto. Coloquei separando aqui pra eles refogarem e depois juntarem, depois que derem uma suadinha, tá? Então pessoal, tá aqui, refogou o alho, a cebola e a pimentinha, a gente vai entrar agora com o frango desfiado, que a mamãe desfiou, e vamos dar uma aquecida pra ele pegar um pouco desse sabor. Vamos colocar um pouquinho de sal e de pimentinha também, tá? Enquanto o nosso recheio tá esfriando pra colocar o requeijão cremoso e o limãozinho, nós vamos fazer a massa, tá? Aqui eu tenho um ovo inteiro, uma xícara de farinha de trigo, e leite, e sal pra temperar a massa. Massa de panqueca é muito no tato, Então, pra começar, a gente começa inserindo os ingredientes líquidos, tá? Né, Yuyu? Ovo! Ovo, isso mesmo! Você quer ajudar o papai? Quer? Vamos aqui então, vem! A unha especial em nossa receitinha de hoje, hoje a gente tem a primeira vez a ajuda da nossa Yuyumi. Hum! Né? Vamos, filha, ajudar o papai? Yumi, qual o ingrediente que é esse? O que que é esse daí? Ovo! Isso! Isso! Ajuda o papai a colocar o ovo e mexer. Então a gente vai colocar o ovo aqui. Mexe com o papai? Ó, mexe. Aí. Mexe? Sim, ó. Isso! O ovo! Então, ó, tô colocando meio ramecã aqui. Seria meia xícara, né? Meia xícara de leite, pra começar, tá? E a nossa Yuyu... Mexe, filha! Vai mexer. Isso! Mexe! O papai mexe? Ah, você quer que coloque a farinha? É, vamos misturar primeiro essa? Ó lá. Primeiro os lípidos, tá? Depois a gente vai entrar pra farinha, pra dar o ponto da panqueca. Isso! É de comer. Pede pro papai pra você mexer um pouquinho. Vai, mexe pro papai. Eu vou colocar daí também, enquanto eu sou sal, pra gente temperar. Então, pra fazer como eu tô colocando aqui, a xícara de farinha. Não vamos colocar tudo de uma vez, vamos colocar aos poucos. Mexe, filha! Pra gente poder sentir qual a textura da massa que é apropriada pra nossa panqueca aqui, tá? Então, a Yuyu tá mexendo. Isso mesmo, Yuyu. Isso! Né? Ajuda, filha! Ajuda lá, papai! Não? Foi aí, que valente, quase a metade. No total, eu acabei colocando meia xícara de farinha. Mas como a gente tá com bastante fome hoje, né, Yuyu? Você vai comer, filha, o que você tá fazendo? A gente vai dobrar, né, Yuyu? Aqui, daria equivalente a mais ou menos três panquecas bem grandes, tá? Elas ficariam bem fininhas. Mas pra completar o uso da farinha, eu tô colocando aqui, ó, Mais meio, meio, caminhão, tem uma xícara inteira, um pra um aqui, pra ela acabar indo, tá? Mexe, filha! E o finalzinho, que eu... Ah, não, ainda não foi. Mas tinha uma xícara aqui inteira. Então, filha, joga pro papai. Joga aí pro papai. Pode jogar tudo. Pode, joga. Isso! Isso aqui é o ponto da nossa panquequinha, tá? Ela tem que ficar sem grumos de farinha, tem que ficar bem lisinha. Por isso que a gente usou fuê, pra não ter erro. Eu gosto de fazer na mão, mas se for uma quantidade muito grande, por exemplo, o dobro da receita, quer fazer no liquidificador, pode fazer também, tá? Mas eu gosto de sentir a massa. Ela quer mexer um pouquinho, ó. Ó, filha, mexe? Então, vamos finalizar aqui o nosso recheio. Enquanto a gente fazia a massa, o nosso recheio deu uma boa esfriada pra ficar em temperatura ambiente. Vai um potinho inteiro? Vai um potinho inteiro. Se não gosta, não tem problema, tá? Não precisa colocar. Não precisa colocar. Pode colocar, daí eu aconselho. Coloca o molho de tomate até ele ficar... Ficar mais molinho, né? Isso, pra ele ficar com aquela consistência pra poder ficar um pouco mais grude-grude, pra não ficar muito soltinho. É. Tá bom? E pra finalizar, eu gosto de temperar com um pouquinho de suco de limão. Aqui faz meio limão. Aí. Aqui a gente tem uma frigideira. A gente vai colocar um pouquinho de manteiguinha. Ele é antiaderente, essa frigideira é o ideal pra fazer a panqueca, pra não grudar, tá? Aqui eu vou colocar um pouco dessa manteiguinha. Fora que dá um saborzinho, né? Na macinha também, então... É só pra ele cobrir o... Ah. Aí. Então, aqui eu vou colocar... Vamos testar primeiro com uma medida de uma concha, tá? Então, a gente coloca a concha e já vai acertando. Ele ficou um pouquinho mais de manteiga nesse primeiro, porque a gente não fez com pincel, nem nada, né? Mas pra quem tiver em dieta, pode colocar com papel toalha, tá? Eu vou fazer o segundo com papel toalha, pra vocês terem uma ideia de como que é, né? Então, tá aqui, né? A gente sabe que a massa começa a ficar cozida, porque ela não tem mais nenhuma parte líquida. Ela tá toda sequinha, ó. Ela deixa... Ela fica menos brilhosa e se torna mais opaca. Aí aqui... Só virar. Então, aí aqui eu tô tirando. Eu gosto dela deixar ela um pouco douradinha, assim. Mas mantém ainda a coloração um pouquinho mais branquinha dela, tá? Então, aqui as panquecas estão prontas, tá? A gente empilhou e tá usando essa tábua pra gente poder enrolar, tá? Então, essa daqui ela ficou um pouquinho mais grossinha, um pouquinho maior, porque ela era pra gente utilizar até o último do molho, tá? Então, é pra não desperdiçar. Pra começar, antes de começar aqui, nós vamos pegar a nossa assadeira e vamos colocar um pouco do nosso molho embaixo. Pra ele não queimar a panqueca, tá bom? É o mesmo sistema de lasanha, né? Isso mesmo. Vai ser molho embaixo e molho em cima. Uhum. Tá bom? É que não vai camada, né? Vai empilhadinho do lado. Ele vai ser empilhadinho do lado. Então, agora nós vamos rechear. Nós vamos pegar aqui, ó. Vamos colocar o nosso recheio aqui na panqueca. A ideia é só colocar. Não precisa pressionar o recheio, tá? Porque senão ele vai ficar muito compacto e daí na hora de comer vai ficar muito denso. Então, a ideia é que o molho e tudo acabem se misturando bem, né? Então, aqui tá o nosso recheio. Não uma sem nem nada. Eu só vou dobrar ele. Ih, vou colocar aqui. Opa. Prontinho. Mais uma vez? Mais uma vez, então. Vamos colocar aqui. Essa aqui é um pouquinho menor, né? Porque aquela primeira era a última, né? Que foi pra frigideira, então. Sempre lembrando que o recheio no meio, depois que enrola, o recheio tem de ir para os lados. Pra sair. Então, se você recheia no meio correto, o lado ele acaba sendo preenchido depois, tá? Então, vem aqui também. Aí ele fica assim, daí. Perfeito. Aí aqui nós vamos finalizar nossa pancaquinha com o molho. E vamos colocar o queijo pra derreter. E se o forno já tá pré-aquecido. Já tá pré-aquecido a 220. Porque é só pra derreter o queijo. Exatamente. Quando faz assim no dia, é só pra esquentar o queijo e ele ficar derretido, tá? O ideal é sempre montar na hora, porque senão a massa da panca que absorve muito o molho de tomate, aí não fica muito legal. Ele vai ficar um pouco molenga. Agora nós vamos terminar colocando o queijo. Eu não sou muito fã de muito queijo, então eu vou colocar só duas fatias. Isso! É, e completar com queijinho ralado, tá? Queijinho parmesão. E forno deles. Então tá aqui. Vamos colocar no forno agora. Vou abaixar pra 200, porque esse forno elétrico nosso esquenta bastante. E vamos deixar por uns 5 ou 7 minutos no máximo, só pra derreter o queijo. Aqui, gente, ó, já tá pronto, tá? Ficou uns 10 minutinhos no forno, com temperatura em cima e embaixo. O bom do forno elétrico ou a gás que tiver, temperatura em cima, é que ele dá essa gratinada aqui, ó, no queijinho pra ficar crocante. Então, aqui, pessoal, eu vou cortar bem no meio pra mostrar. Como que ele fica. Tá? Bem recheado, né? Bem recheadinho. E agora é a hora do vamos ver, né? De comer. Eu gosto muito de fazer a panqueca e deixar esse cantinho, que ele fica um pouquinho mais crocante. Tipo a lasanha, né? E aí? Muito bom. Tá muito quente. Tá bom, né? Uhum. Então, pessoal, hoje é uma receita bem trivial na casa de todo brasileiro, né? Que é a panquequinha. A gente trouxe uma receita bem simples, mas com o nosso toque. E agora a gente vai encerrar comendo, né? E se vocês puderem colocar o like, coraçãozinho do Insta, e colocar o que vocês querem ver pra próxima semana, é só colocar no comentário, pode colocar sugestão ou qualquer dúvida que a gente tira. E aí? E aí?